o motor continuando o vídeo motor o motor fumes seis cilindros ó onde você vai colocar o onde você vai ver o nível do óleo do motor aqui ó onde você vai colocar o óleo do motor óleo motor 15w40 descarga aqui sistema de turbina aqui a proteção para não esquentar demais se não queimar o o caboclo uma proteção motor de partida ali aí você tem aqui nessa parte de cá você tem o onde você vai olhar o nível da água aqui ó não precisa abrir direto ali aqui os radiadores radiadores esse o dali ó esse aqui é o de água né segue o mangote né de água do radiador esse do meio aqui ó esse daqui ó esse vai até lá ele é o do hidráulico mangueira do sistema hidráulico esse aqui vai ser o intercooler né tá vendo aí da turbina sai lá para o motor bem fácil né identificar vamos ver aqui do lado de cá do lado de cá você tem a flauta né do sistema de injeção aqui a bomba de alta ali ó bomba de conchil de alta pressão compressor do ar-condicionado que você vai apertar a correia do motor ar-condicionado aqui ó e a correia principal do motor tem o esticador então não não me requer ser apertado direto porque o esticador vai fazer todo esse trabalho entendeu eu vou descer aqui o correto é descer de costas gente equipamento cadê o degrauzinho aqui ó agora vou mostrar essa outra parte daquele equipamento a gabine dela ó show de bola bem bonito aqui eu vou ter um filtro do ar-condicionado nessa tampinha também ó da gabine filtro de ar do motor cuidado com esse dreno para ele sempre tá nessa posição não botar nem aqui nem aqui para não encher de poeira e nem água né aí dá problema caixa de fusível caixa de fusível externa aí ó fazer bem prática de você observar aqui você tem os relé os relé é fuzil principal do motor tá tudo aqui dentro a caixa a chave geral eletrônica também aqui você tem onde a porta de fazer a leitura um computador botar o computador aqui o scanner desse lado de casa tem as duas baterias juntando as duas da 24 volts chave a chave geral a chave geral manual tá aqui radiador sistema de injeção do combustível né e refrigerar o diesel o condensador do ar-condicionado né radiadorzinho do ar-condicionado para dar fazer a limpeza você vê que é bem prática não tem bem espaço ali para você fazer a limpeza essas telas também sai para você para poder fazer a limpeza o botar água limpador de para-brisa vamos lá esse equipamento ele tá com 10 horas é uma máquina super super mega hiper nova apoio ajuste equipamentos vamos lá abrir a porta aqui chave geral de emergência aqui ó chave de emergência então problema se não tiver na máquina aqui na sentado você vai desliga né a máquina por ali e se ela tiver acionada a máquina não pega aí aparece o código 4030 joystick liberação do sistema hidráulico aqui ó essa alavanquinha aqui ó ó o banco dela bem confortável você tem regulagem aqui de de posição né do apoio de braço de segurança aqui você também tem a regulagem do peso do banco chamando velinha você regula o peso do banco e aqui é para regular o banco para vir para frente ou para trás e a base completa aqui ó você puxou a base vem entendeu que essa parte aqui é só o banco e agora vamos entrar aqui na máquina e ver os outros compartimentos vou ligar a chave ó o ICMG esse código aqui é nível de combustível baixo entendeu aí aqui você bloqueia e apertar no nível baixo baixo ela fica apitando para orientar o cliente a abastecer rádio já vem com um rádiozinho entrada USB você colocar ouvir suas músicas assim tranquilo já vem instalado é original da máquina de inição aqui onde você faz aceleração do equipamento ó aí vai os modos ali ó ó o modo 1 2 3 4 5 6 7 8 aí lembra vimos que apareceu o eco ali ó até aqui ela tá econômica botou no 9 já não tá econômica mais aí no 10 ela já consome mais né no no máximo aqui entendeu os botões aqui você tem segunda velocidade da esteira ou a rotação automática ela baixa a rotação automática né esse botão aqui não vai usar que é da câmera esse é de outros sensores lá que não tem nessa máquina aqui eu apertei aqui ó ela vai aparecer os códigos de falha ali ó que já tá no equipamento bem mais fácil olha se apertou de novo ela some ela volta a tela inicial se por acaso estiver piscando alguma luzinha aqui é porque tem alguma falha então tem que procurar chamar a manutenção para resolver aqui aqui eu vou cortar o alarme transnação é aqui água do empador de para-bris não é um esguicho limpador de para-bris os faróis aqui aqui você tem o display do ar-condicionado eu vou acionar ele aqui ó lembrando bem ó sempre que o ar estiver ligado esse o ar vai gelar quando esse acerto tiver assim ó se eu apertar aqui ó o acerto de novo ele apaga né pois é ela não vai gelar aqui ó só vai ventilar só entendeu aí sempre aqui ó o ar ser ligado e aqui você controla a velocidade do ventilador entendeu ela vai ventilar puxar de fora ou dentro da máquina o ideal é esse aqui ó esse aqui você apertar e aqui automática ela faz a regulagem da temperatura interna automática aqui você tem o compartimento de gelar né eu vou desligar o acaso barulho de gelar a sua água mineral tiver e tiver aí trabalhando no lugar muito quente né e não o ar não der conta isso é a água mantém gelada ali um bom tempo aqui você tem também o filtro do ar-condicionado o interno né aquele externo aquele que fica ali fora que eu mostrei na estante aqui você tem o compartimento onde tem o modo da gabine aqui atrás esse essa essa marretinha aqui de segurança né que é para quebrar o vidro e aqui é para cortar o cinto né deu linguagem né é uma questão de segurança né entendeu as boquinhas de som ali ó boquinhas de som top abre uma luz interna aqui ó entendeu e o painel é esse aí vou funcionar ela aqui só para vocês dá uma olhada na rotação a rotação vou funcionar ela ó lá acelerar pronto o equipamento é esse aí está entregue qualquer dúvida qualquer dúvida aí pessoal deixe seu comentário um grande abraço se inscreva no canal deixe seu like deixe seu comentário qualquer crítica também pode falar aí o que eu posso melhorar um grande abraço a todos os meus amigos da fábrica XMG e todas as concessionárias da Bahia inclusive a Ajuste Equipamentos meu amigo Wagner aí da fábrica de São Paulo hoje ele está numa concessionária extra tomando conta lá de todos os meus amigos aí um grande abraço e todos os meus amigos da fábrica não vou lembrar o nome de todo mundo né mas tem Thiago, Marcos, Carlos e todo mundo aí que eu não esqueci um grande abraço valeu Generally avoir um grande abraço tudo assim a a